E acabou Amor de Mãe, ou seria Cativeiro de Mãe, né minha filha? Porque a reta final de Amor de Mãe foi praticamente uma grande homenagem à duplinha Duca e Thelma, ou para os noveleiros, Sequestro e Relâmpago, né amiga? Porque foi isso que aconteceu nessa fase final. Ai, eu rio que a galera fica chamando de Pavor de Mãe, fizeram até um meme, Pavor de Mãe. Ai, eu gosto desse meme. É bom esse meme. Porque foi realmente muita pandemia, né amiga? Mas teve pontos positivos, temos que ressaltá-los aqui também. Com certeza, hoje a gente vai falar dos últimos capítulos de Amor de Mãe, nosso aqui balanço geral, mesmo sobre essa reta final toda, né? Porque a gente já tem um vídeo comentando as duas primeiras semanas, se eu não me engano, uma semana e meia, que a gente até vai deixar aqui no card. E hoje a gente vai comentar dessa semana final, dos capítulos finais, e acompanha a gente aí pra ver se vocês concordam. Pode botar! Flash! Gostosa! Meu carinho, meu carinho! Bom, acho que um bom ponto pra gente começar o vídeo, porque foi uma grande cena da semana final, e a cena mais esperada da novela toda, desde a sinopse, né? Porque a gente sabia que a Lourdes estava em busca do filho Domênico, então acho que a gente pode começar esse vídeo comentando dessa cena super esperada, e falar se ela supriu nossas expectativas ou não. Eu já adianto, não sei qual vai ser a sua resposta, amiga. Com certeza, né, amiga? Eu acho que, se uma coisa que a Amor de Mãe acertou, se tem uma coisa que ela apertou, foi em concluir essa catarse da gente finalmente ver eles dois se reencontrando. Eu acho que a cena toda foi muito interessante, até porque a gente para pra pensar que a novela toda foi Lourdes procurando Domênico, e a cena desse reencontro, na verdade, é o Domênico encontrando a Lourdes, sabe? Ali naquele meio do nada, ele vai, encontra, vê ela andando ali perto da estrada. Todo momento desse reencontro, eles conversando, os atores em muita sintonia, porque enquanto a Lourdes dá aquele abraço nele, ele tá ainda muito afetado, porque querendo ou não, eu acho que essa fase final foi o coitado Domênico sofrendo uma apunhalada nas costas atrás da outra. Que ele descobre que a mãe é uma assassina, que a mãe sequestrou a Lourdes, que a mãe fez tudo, que a mãe é a Lourdes, sabe? O coitado sofreu tanto, e pra finalmente ter pelo menos um momento ali de paz, um momento de amor, sabe? E o bom é que ele conseguiu uma mãe que é o puro profeto, é puro carinho, sabe? Essa é a coisa boa da gente ver que o Domênico, ele realmente, ele, o Domênico, né? Eu aceitei ele como Domênico, mas o Danilo, ele conseguiu realmente, pelo menos naquele momento, encontrar uma pessoa que tá ali pra apoiar ele nesse momento super difícil, sabe? Nossa, se tem uma pessoa que sofreu também muito nessa reta final foi o Danilo barra Domênico. Gente, é sério, eu assisti a peção do meu Deus, esse menino tem que sobreviver até o fim da novela, porque todo capítulo ele sofreu uma pancada de descobrir coisa. Mas eu quero continuar falando dessa cena ainda, porque foi tão linda, amigo, e eles acertaram mesmo, sabe? Porque era uma cena muito difícil, porque como tu disse, era um encontro, o encontro barra reencontro, porque os dois já se conheciam, eles já tinham uma relação, e uma relação muito legal, porque eles já se gostavam muito, e ela... Eles conversavam, a Lourdes ajudou muito ele. Eles tinham uma relação bonita. Muito, já tinham uma relação muito bonita, e a Lourdes contando, na delicadeza, tudo pra ele, ô meu filho, sim, foi ela que me... Eu tava sequestrada por ela. E a atuação, né, mulher? Ai, gente. A atuação da Regina Cazé ali... Tem dois, sim. Uma coisa curiosa que eu gostei muito da atuação dela, é que toda vez que ela falava de alguma coisa que a Thelma tinha culpa, o olhar dela, ela nem tipo, estou com raiva da Thelma, era muito, estou com pena de contar isso pra você, sabe? Exato. Ela ficava assim, contida, ela não queria machucar, mas o Danilo, que ele já tava machucado. E nisso ela entregou muito, sabe? Ai, tem uma coisa bonita, é isso. E quando começou a tocar, onde estará o meu amor, meu Deus? Comecei a chorar loucamente. E a cena, como dirigiram a cena, né, botaram a câmera pra se afastar e deixar os dois abraçados, assim, na mesma posição, abraçados. Foi muito, muito, muito linda mesmo. E sem contar que a Thelma tava assistindo tudo, e eu acho que é outro senão, né? Porque a Adriana Esteves atuando só com o olhar. Ela chegando assim de longe, olhando, vendo o mundo dela caindo na sua frente e decidindo voltar pra trás, porque ela não tinha mais o que fazer. Eu juro que naquele momento eu até pensei assim que ela ia se sumir na vida, que a gente nunca mais ia encontrar, que talvez até ela sumisse, sabe? Mas eu fiquei assim assombrado, porque eu achei que foram duas cenas juntas ao mesmo tempo, com todo mundo se entregando muito. Eu não vou mentir que eu tenho pena da Thelma, não a ponto de achar que ela é uma pessoa boa, como a Manuela Dias tanto quer que seja, mas a ponto de me dar uma dorzinha no coração, sabe? Porque eu tenho muita lembrança da Thelma que a gente conheceu na primeira fase, antes dos crimes, antes dela matar a mãe da Camila, antes dela matar a Jane. Inclusive, isso é algo que eu... Eu admito que eu não sei se eu gostei da segunda fase jogar tão fora esse lado da Thelma, essa humanidade da Thelma, poucos resquícios sobraram dessa personagem pra mim, isso é algo que realmente me afetou muito, porque eu gostava muito da Thelma. Mas ainda assim, eu não vou jogar fora a atuação da Diana Esteves nessa segunda fase, porque teve momentos icônicos sim, e mesmo com ela psicopata, sabe? Teve cenas muito boas dela, que a gente viu como a Diana Esteves é talentosa. como ela consegue se diferenciar de outras vilãs dela, porque a vilã Thelma, ela é muito diferente de uma carminha. Tudo bem que às vezes a gente brinca que tem momentos que ela grita, a gente, ai meu Deus, vai aparecer a carminha, mas não, gente. Chegou a carminha! Nesses capítulos finais, principalmente dessa semana final, gente, a Diana Esteves se entrega... Na verdade, é até difícil de dizer, porque eu destaco muito o trio da semana final, assim, é Regina Cazé, a Diana Esteves e o Shai Suede. Nessa reta final, acho que eles três estavam impecáveis. Tem muita gente muito boa, mas como a história voltou muito nesses três personagens, a gente viu esses três atores entregando muito. E a Diana Esteves, ela consegue se diferenciar de outros vilãs dela, de outros personagens histéricas, e até porque a Thelma nem é isso, ela fazia vilania, mas eram coisas absurdas, mas ela não... Ela é maga, né? Ela é pra baixo. Ela joga pra baixo, na verdade. Aquela pessoa pesada na cena. Exato. Não é aquela gritaria, sabe? Não, é outro tom. E a partir daí, dando sequência à trama da Thelma, ela parte pra sequestrar mais um sequestrinho, do neto dela, o filho da Camila. E aí que começa aquela coisa bem, meu Deus do céu, onde essa mulher quer chegar? O que ela quer com essa criança? O que ela vai fazer com essa criança? Mais um sofrimento pra Camila, como se não fosse o suficiente. Ai, Manuela Di... Checou o box dos clichês dos últimos capítulos. Ó, mas só tem uma coisa que eles não tiveram de clichê nesse último capítulo. Casamento. Não teve casamento. Mas eu tenho uma teoria que não teve casamento por causa da pandemia. de que eles não... de que eles não quiseram fazer uma super promoção por causa da pandemia. Não quiseram. Que eles eram com muita gente, né? É. Se bem que eles chegaram a fazer um casamento nessa reta final, né? Que foi Betina e Sandro pelo... pelo... pelo Zoom. Mas no último capítulo não teve. Mas teve o sequestrinho, teve morte, teve outras coisas. Ah, por falar em morte, teve a morte do Álvaro, que não chocou ninguém, né? Óbvio que ele ia morrer. E óbvio que ia ser no último capítulo. Achei... E foi anticlimático, que ninguém se importava. Eu também. Eu não me importava muito. 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 Total. E nem me importei como foi também. Foi o último gancho. É. O último gancho, amiga. Ninguém... Cara, gancho ruim é gancho de tiro. Eu acho, sinceramente, gancho de tiro é tão batido, mas tão batido que todo mundo sabia que não era o Raul que ia morrer lá. Inclusive, se fosse o Raul, pelo menos ia ser um choque, mas nem foi isso. Ah, mas também que não foi também, que ia ser muito sofrimento. Mais sofrimento ainda pra Vitória. Mais sofrimento pra Vitória. É verdade. Não tinha nem como fugir do clichê, nesse caso. Então, ficou por isso mesmo. Ah, e já que a gente citou aqui rápido a Vitória, o que foi, gente, essa trama que saiu do nada, se não me engano, foi em três capítulos antes do fim, da mãe biológica do Tiago aparecendo. Do nada. E ela descobrindo que é mãe dele porque olhou ele brincando na rua e achou ele parecido com o pai. Não, o pior que essa trama foi uma trama de o quê? Dois capítulos, três capítulos, que teve a Zenaide, que é a mãe biológica do Tiago, interpretada pela Olivia Araújo, que a gente sabe que ela sempre é maravilhosa, fez o tempo não para, fez o tempo de amar. E nesse papel, assim, na cena que entregaram pra ela, ela arrasou muito, assim, na atuação. Só que a cena, conceitualmente, ela já é toda errada porque ela não era necessária. A gente não precisava ver agora a mãe biológica do Tiago. Eu acho que se essa trama existisse, tinha que ser muito mais cedo na novela para isso importar de verdade. E sem falar que muita gente se sentia incomodada porque ficou parecendo também até um desserviço à adoção, né? A temática adoção. Aparecer a mãe biológica querendo a criança. Isso é realmente uma coisa que a gente já viu em outras tramas de novela mesmo, mas que é um pouco, é um universo meio nebuloso entrar nisso daí, né? Pode parecer bastante desserviço mesmo. Então, realmente, isso foi muito do nada. Acho que foi uma, acho que queriam dar mais cenas boas para a Thaís Araújo mostrar que ela é uma boa atriz porque, assim, eu não gosto nem de ficar dizendo que a Vitória, botar a Vitória no mesmo patamar de outras personagens das nove da Thaís Araújo porque eu, apesar de todas essas essas coisas chatas da trama, que pelo menos a Vitória, a gente via ela atuando, a Thaís atuando muito bem. Ela sempre entrega o que dão, assim, o mínimo que dão para ela, ela mostra atuações incríveis. Até, tipo, teve uma cena nessa, acho que foi na semana final, que eu fiquei muito irritada que a Thaís Araújo, que a Vitória deixa um agressor de mulheres entrar no carro dela de boa. E eu fiquei, gente, como assim? Ela deixou ele entrar o agressor da cliente dela? Como é que ela deixa ele entrar assim? Eu fiquei revoltada na cena. Eu falei, gente, a Vitória só parece estar sendo muito burra nesse momento. Mas você vê a Thaís Araújo ali atuando. Por isso que eu sei que isso pode até parecer meio batido, mas pra mim essa novela é uma novela muito de atuações, assim. A gente vê o primor dessas atrizes principais, dessas três protagonistas. Graças a Deus ela segurou a personagem porque teve vários problemas conceituais, tipo, conceituais mesmo da Vitória. Desde ela pedindo dinheiro pra um agiota que de repente a trama esqueceu que ela era uma grande advogada de sucesso no Brasil. Inclusive, até o Álvaro sempre fica falando isso pra ela, né? Que ela é a maior advogada do mundo, mas quando importou mesmo ela não foi. E também essa questão da adoção, né? Porque querendo ou não, eu acho, assim, quando você bota a mãe biológica pra voltar, é quase como se você cria ali um pânico na mãe adotiva o tempo todo de falar que a qualquer momento a mãe biológica pode voltar. Tipo, um sistema de adoção isso é um pesadelo, sabe? Essa ideia ser passada de que qualquer coisa a mãe biológica pode voltar e pode pedir a guarda. Eu acho até ilegal isso da forma como foi mostrado, sabe? É muito triste a gente ver as aberturas que essa cena deu na trama, mas ainda assim no geral pensando na vitória como um todo ainda acho que foi uma personagem importante pra carreira da Thais Araújo e eu espero que os próximos sejam melhores ainda porque ela merece muito ela mostrou muito serviço com a vitória, sabe? Ela foi incrível até o final. Bom, depois eu acho que a gente pode voltar a falar de Thelma, Luz e tal que são as estrelas dessa final mas gente, vamos ter um momento nesses capítulos finais que foi um alívio cômico que alguém pode não ter gostado com certeza se a gente não gostou mas eu amei Durval, fofo, adoro esse personagem Thaís, um personagem que eu gostei de amor de mãe sendo a dona unicórnia mascotinha eu acho que foi a única pessoa que gostou da unicórnia, amiga eu amei, amigo eu achei fofinho eu gostei e um respiro um respiro toda coisa tensa teve dois cerquinhos teve dois cerquinhos esse e a trama do Glatgratluis os dois eu gostei ah, tem também que pode ser também um suspiro de alguma forma Leile e Penha que, tá, tudo bem elas tinham tramas pesadas mas eu achei o casal fofo eu gostei delas duas eu adorei assim, elas sendo construídas ela matando pelo isário eu gostei também eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei eu gostei a única coisa negativa que tem que ser falada aqui é que o final dela mostrou Goiás se eu não me engano como se elas fossem umas bastianas sabe as bastianas eu passei com um chapéuzinho com um num par com todo mundo bem country sabe achei uma forçação é, ó mas isso aí essa cena também achei, né porque eu vi muita gente da região reclamando que sempre retratam o povo com um chapéu enfim mas isso foi uma a Manuela Dias na hora que essa cena foi ao ar ela falou olha, preste atenção querendo meio que dizer que Justiça 2 vai ser ali sabe ela deu uma diquinha não sei será que a Leile e a Penha vão fazer parte desse universo de Justiça 2 ai tomara eu gosto pelo menos pode explicar porque elas estavam com aquele visual e ali naquele bar sabe se tiver um contexto a gente passa um paninho e para, para, para para aqui um pouquinho antes de vocês voltarem a assistir a gente falar de amor de mãe dê aquela curtida no vídeo por favor que é muito importante ajuda muita gente aqui no Youtube e também se vocês tiverem interesse dá uma olhada no link aqui da descrição no nosso clubinho de membros para quem quiser apoiar e puder apoiar o canal de alguma forma tem vários benefícios interessantes né só vê aqui na descrição agora vamos voltar a falar de Thelma Lourdes e companhia uma cena que dessa do último capítulo que a gente não pode deixar de falar da Thelma na verdade vou começar falando dessa da Thelma que eu achei não aconteceu nada demais mas mostrou um flashback dela com o Danilo a gente dançando os dois pensando em um no outro ai gente essa cena ali acabou nossa eu comecei a chorar porque eu lembrei da Thelma o contexto dela o contexto dali foi maravilhoso né porque falando aqui no geral temos Thelma no hospital depois de toda perseguição policial que a gente não precisa comentar porque todo mundo sabe que a Thelma ia ser pega pela polícia e o filho ia voltar pra Camila enfim aconteceu isso e agora Thelma está lá com a Neurisma quase morrendo na cama do hospital o filho não aceitando ver ela de volta e o que ela faz Lute por favor convença o Danilo a me ver a última coisa que eu quero na minha vida e tal Lute se compadece tenta fazer Danilo ir mas a gente fica assim no hold on hold de se Danilo vai ou não mas o que acontece lá vai Lute pro hospital e chegando lá ela tem uma conversa maravilhosa por sinal e a gente fica né vendo o Danilo em casa pensando se vai ou não visitar a Thelma e aí o que acontece aparece esse flashback lindo maravilhoso pra lembrar tudo o que a gente queria falar pra Manuela Dias tá vendo essa cena aqui meu amor era isso que a gente queria beijos caralho a gente queria a Thelma sim gente a Thelma com uma humanidade a Thelma mãe amor de Thelma nossa quando mostrou essa cena eu falei eu lembrei do tanto que eu amava a Thelma no início e ela foi muito esperta ter botado esse flashback porque aí meu bem eu fiquei com uma dó da Thelma eu até esqueci as coisas horríveis que ela fez por um momento e aí preparou a gente pra cena que ia ser a cena do Danilo da Thelma então a gente já chegou nessa cena totalmente emocionado assim lembrando de como a Thelma era já sensibilizado eu estava pelo menos tinha gente que não estava mas eu estava e o Danilo chegando já chorando muito ele já chega todo arrasado ele está muito triste a gente até esqueceu de comentar porque a Thelma o aneurisma estourou quando ela viu o Danilo na TV meio que rechaçando a mãe mas enfim aí vai pra cena do hospital que o Danilo já chega lá super triste gente aquela cena toda eu acho que vai ser uma cena inesquecível de novela assim na minha opinião não e ela morrendo depois de eu ter aquele reencontro com o Danilo falando mãe você veio nas últimas mesmo e tendo aquela visão e tal e ai sabe a Manuela tipo exprimiu a gente naquele último segundo pra gente ter uma peninha da vilã ali foi difícil foi difícil e a Manuela Dias até já tinha dito que essas últimas palavras ela já tinha pensado há muito tempo desde o início da novela que as últimas palavras da Thelma ela já tinha na cabeça ai essa cena toda foi linda tudo que a Thelma falou pro Domênico Danilo Domênico Danilo ela falando cara você não ela não falou cara né eu tô falando aqui você não precisa me perdoar só de você estar aqui já me faz bem eu queria que todas as mães fossem perfeitas eu não queria ter errado com você ai gente que cena até a cena da Lourdes com a Thelma achei linda sabe dela falando dela falando pra Thelma tipo você podia ter me matado você não me matou e meio que relembrando que elas eram amigas elas eram melhores amigas e a Thelma queria que ela ficasse viva porque a Thelma não queria que a Lourdes morresse pra continuar cuidando do Danilo no final sabe o Domênico no final e ai eu acho que tudo ali foi bonito uma cena interessante no meio dessa movuca toda foi a do reencontro das três mães né de Vitória Thelma e Lourdes ali no hospital foi muito legal ver elas de novo e de novo isso acontecendo e eu se não me engano a última vez que isso aconteceu de verdade assim foi um senão mesmo foi aquele que eles encontraram na rua sabe lá no começo da novela acho que marcou mais ou menos a metade da novela e sempre quando isso acontecia na trama eu adorava a gente sempre gosta né aquele momento dos caminhos se cruzando e mostrando uma conexão entre elas e a gente queria que ela inclusive tivesse mais mas infelizmente o caminho da Vitória nem sempre estava lá muito conectado com a de Lourdes e Thelma mas uma coisa que eu não gostei muito nesse encontro em particular foi que do nada a Vitória surgiu com uma história assim muito torta de que ela teria sido aculpada pela Kátia né aquela traficante de crianças lá lá do começo da novela de ter entrado no tráfico de crianças que antes ela não traficava e tal mas que foi com o filho da Vitória que isso aconteceu que a Vitória forçou a Kátia a aceitar o filho dela pra traficar e tal e assim eu achei uma forçação de barra pra que a Vitória tivesse uma conexão mas foi de muito mau gosto porque ainda bota uma culpa na Vitória que ela não tem tipo eu meio que levei essa mulher aí pro mundo do Cristo sabe nesse sentido sim eu falei por favor uma adolescente vai influenciar sim uma mulher adulta enfim gente eu entendi que ela quis fazer uma relação entre as três ali mas pra que ter falado aquilo ela podia ter simplesmente falado olha nossas três vidas estão conectadas por causa por causa do Sandro e dos filhos e tal mas não tinha que falar que eu acho que fui eu que levei a Kátia enfim mas foi pelo menos legal ver elas três juntas agora falando rapidinho sobre o final mesmo foi um final bem família bem bonito de todo mundo junto ali na casa de Lourdes admito que eu acho que a gente esperava mais momentos de Lourdes e Domênico né porque a gente passou a novela toda esperando por esse momento e de eles terem momentos de família eles se aproximando e tal e acabou não tendo assim muitos tipo teve aquela cena ali do copo que eu achei até bonitinha e tal teve momentos assim dele do Danilo falando né que chamando ela de mãe só que eu esperava mais ceninhas de Lourdes e Domênico mesmo dele se conectando acho que foi pouco pagamento pra gente como público de ver eles se conectando e falando assim no geral dos outros filhos da Lourdes eu acho que no geral gostei bastante achei legal o Magno ter conseguido ter uma filha com a Lídia pra poder ajudar na doença da outra filha dele que eu tinha esse nome dela a filha dele com a Leila achei bacana até porque eu vi uma química bem bacana dele com a Lídia mesmo eu acho que combinou pra mim Magno e Bettina também combinavam mas ele com a Lídia também não foi nada mal achei meio fraco o Rian com a com a com a Marina mas também sempre foi né amiga sempre foi Érica e Davi é Érica e Davi querendo não a Érica tava feliz a Érica tava feliz eu gostava da personagem então ela ficou feliz no fim então mas foi assim né feliz por ela acho que não foi muito legal assim não foi acabou que não teve eu não gostei desse casal sabe foi um casal bem sobra sobra de novela sobra de final sobra de além aí é isso né amiga o que você achou como é que você viu a novela assim no geral pensando nela como um todo o que você achou do saldo eu vejo como um saldo positivo eu sei que tem gente que reclamou muito principalmente dessa reta final mas eu não consigo apagar tudo de bom que eu vivi com essa novela todas as cenas lindas e emocionantes é uma novela muito delicada com momentos com cenas muito bonitas assim eu acho que é uma novela que vai ser lembrada daqui a um tempo principalmente porque é uma novela com uma personagem que nem a Lourdes que tem a Lourdes a Lourdes é uma personagem que as pessoas vão lembrar por muito tempo então assim uma novela que me entregou a Lourdes eu não posso jogar pedras dessa novela e falar que é uma novela péssima não gente acho que é amor de mãe só de ter essa personagem e de ter tantos outros personagens também que são carismáticos e que são muito reais tinha muito personagem que parecia que existia que a gente vê no dia a dia eu acho isso muito legal eu gostei de amor de mãe de maneira geral a gente tem várias críticas inclusive a gente tem vários vídeos criticando coisas específicas e falando bem também então nossas críticas estão aqui mas a gente também também vê o lado positivo e eu gosto de amor de mãe assim de maneira geral eu queria poder ver amor de mãe sem essa intervenção da pandemia como foi como foi exatamente a ideia inicial da Manu desde o início e você amiga você achou que tem mais fato positivo ou negativo? eu vou mais longe eu amei eu adorei mesmo amor de mãe sabe porque querendo ou não criticando todas as críticas eu sei que eu me importo como uma novela quando eu critico com a paixão que eu critico sabe eu fiquei incomodada com o amor de mãe justamente porque na primeira fase eles me fizeram me apaixonar pela Luz pela Thelma pela Vitória por todo mundo ali desde os núcleos menores até os núcleos maiores sabe eu acho que as minhas revoltas com a novela vem justamente porque eu criei um apreço muito grande com os personagens eu gostei muito deles sabe da Thelma do Duval da Luz todo mundo ali tem vários personagens que pra mim vão ser inesquecíveis eu acho que a gente também tem que levar em consideração que a primeira novela da Manola Dias como autora titular e eu imagino que seja muito difícil fazer um trabom uma obra diária sabe a primeira obra diária dela já é a novela das nove isso é muita pressão isso é muita coisa ela passou por uma intervenção nunca vista na estrada da televisão que é justamente uma novela cortada no meio devido a pandemia o que deve ter autorado muito o final inclusive como foi diminuído o número dos capítulos eu já sigo imaginando as coisas que ela teve que cortar ali naquele engodo que poderiam ajudar pra que o final fosse mais coeso pra que talvez a Vitória tivesse mais disposição pra que talvez a Thelma não precisasse virar uma psicopata do jeito que ela virou sabe então assim apesar de tudo eu sei que eu que eu gostei muito que eu realmente tenho um carinho por essa novela porque ó por exemplo falo por mim eu adorei muito eu acho a Lourdes maravilhosa eu acho que ela é a personagem que essa novela vai ser lembrada mas pra mim a personagem que eu mais gostei foi a Thelma uma vilã entre aspas personagem aqui no começo que não tinha uma cara de vilã ela era muito humanizada eu lembro que tinha uma parada que eu gostava muito lá no começo de que ela tinha uma listinha de coisas que ela queria fazer antes de morrer aquele clichê velho de comédia romântica mas que tinha funcionado muito porque ela tinha uma parceria com o Duval e ele queria fazer de tudo pra ajudar com que ela realizasse esse sonho ela tinha uma paixão pela gente estar na frente dela muito bonita sabe ela tinha tinha coisas camadas da personagem que eu adorava e que foram destruídas depois mas que pra mim criaram pelo menos uma nostalgia como personagem eu achava que ela era uma mãezona muito real assim aquela mãe super protetora completamente o oposto da Lourdes aquela mãe que é pra deixar o filho livre mas a Thelma é aquela mãe que a gente muitas vezes tem sabe uma mãe com problemas uma mãe que tem defeitos mesmo e era uma dualidade muito interessante só que ao mesmo tempo é muito triste porque quando a gente considera isso a gente já vê que a Vitória foi jogada de escanteio e muito disso pra mim se deve ao fato de que a trama da Vitória com o Thiago foi jogada no lixo sabe porque teve um certo momento da trama que o Thiago foi esquecido talvez por causa daquela trama com o Sandro que eu acho que acabou bagunçando mais o novel do que deveria mas o fato é que eu acho que o Sandro ali eu não sei o que você acha disso amiga mas eu sinto que o Sandro não precisava ser o filho da Vitória eu acho que talvez o Sandro também funcionaria como o nome do Amelie o que você acha? inclusive eu quero logo fazer uma reclamação aqui porque na cena final de Amor de Mãe tem lá todos os filhos e tá faltando o Sandro pra mim o Sandro é um dos filhinhos da Lourdes sim inclusive foi ele que teve a reação mais linda e genuína quando descobriu que a Lourdes tava viva ele chegando abraçando beijando ai gente é uma coisa mais linda eu apoiaria o Sandro ser o Domênico não foi foi o Danilo mas também foi legal ser o Danilo mas poxa o Sandrinho tem um lugar no meu coração como filho da Lourdes sim e tu falou também da Vitória a gente tem que lembrar que o início da Vitória também era incrível era uma das minhas personagens favoritas apesar de ela estar sempre mais distante mesmo de Thelma e Lourdes ela tinha a história dela que era muito interessante e agora no fim ela deu uma pagada eu acho que muitas críticas das pessoas da internet da gente é justamente isso que você tá falando a gente se importava tanto com o amor de mãe que por isso que a gente ficava revoltada com algumas coisas mas acho que o saldo de uma maneira geral é positivo eu vejo assim a novela de uma maneira geral né amigo pelo que eu entendi o que nós dois estamos pensando aqui vai ser uma novela que a gente vai vai lembrar com afeto com carinho com nostalgia daqui a alguns anos sabe mas eu acho que a gente pode ir terminando por aqui o nosso vídeo perguntando pra vocês o que vocês acharam de amor de mãe no final vocês gostaram vocês não gostaram sentem o que poderia melhorar na cena final da novela comentem aqui embaixo não esqueçam de curtir o vídeo pra ajudar a gente compartilhar com seus amigos noveleiros e tchau tchau até a próxima